Este rug é do Senhor Vamos dançar Este rug é do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos levante as mãos do alto e diz Eu quero louvar Louvar Levante as mãos do alto e diz Eu quero louvar Louvar Louvar, louvar, louvar Louvar a Deus Eu quero louvar a Deus Louvar, 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 louvar a Deus Louvar, 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 louvar a Deus Louvar, 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 louvar a Deus Este rug é do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Este rug é do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos levante as mãos pro alto e diz Eu quero louvar Louvar Levante as mãos pro alto e diz Eu quero louvar Louvar Louvar, louvar, louvar Louvar a Deus Eu quero louvar a Deus Louvar, louvar, louvar Louvar a Deus Eu quero louvar Louvar a Deus Louvar, louvar, louvar Louvar a Deus Louvar, louvar, louvar Louvar a Deus Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou ficar Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou morar Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou ficar Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou morar E todos os que está descansado Todo sobrecarregado Um dia a mim que eu vos aliviarei Estou contigo até o fim Te lavo em meus braços És tudo pra mim Filho, volta pra casa Pra casa do pai Filho, volta pra casa Pra casa do pai Volta pra casa Vejo meus filhos sofrendo no peito O coração que é só lamento Por mais que eu procure entender Eu não entendo Te dei tanto amor Te dei tanta compreensão Realmente meu filho Me dói o coração Te dei minha vida Pra ver você desse jeito Não é minha vontade Mas eu te respeito Na vida você tem o livre Arbítrio Já fiz a minha parte Agora o resto é contigo Filho, volta pra casa Pra casa do pai Filho, volta pra casa E todos os que está descansado Todo sobrecarregado Um dia a mim que eu vos aliviarei Estou contigo até o fim Te lavo em meus braços És tudo pra mim Filho, volta pra casa Filho, volta pra casa Filho, volta pra casa Filho, volta pra casa Mesmo que eu ande pelo vale das sombras Mesmo que eu caia e demore a levantar Mas se depois da minha queda eu senti medo do futuro O Senhor é meu pastor e nada me faltará Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Todo dia És forte, sendo forte, sou jovem Sendo jovem, já venceste o maligno Assim Davi cantou, assim João falou Que o sangue de Jesus perdoa todo pecador Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Eu sou feliz por louvar o Senhor 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 Eu sou feliz por louvar o meu Senhor Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Todo dia Todo dia Amém Eu sou feliz por louvar o Senhor Tentando virar a página, mas dá tudo errado Tentando esquecer, mas alguém lembra o seu pecado Você começa a pensar, nada vale a pena Ao invés de solução, você arruma é mais problema Deixa eu te dizer, deixa eu te explicar Na vida tem que ter fé, algo irá mudar Deus nunca deixa seus filhos desamparados Os anjos estão ali sempre andando lado a lado Faça uma oração e clame com muito fervor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Da nossa vida Da sua vida Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Na vida você só é o que você quer ser Jesus te mudará, é só você querer Deus é tão bom que nos dá o livre-arbítrio A escolha é sua, reflita Pense nisso, mas tem que ter atitude Tem que ter compromisso Vemos tanta coisa errada e não fazemos nada A fé sem obra é morta, estamos de mãos atadas A vida do cristão tem que ser diferente Ao invés de ser morno, você tem que ser quente Levante as mãos pro alto e clame com muito fervor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Da nossa vida O Senhor Da sua vida Amor, amor Jesus é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Aonde planta rosas também tem os espinhos Mesmo com percalça ainda estou no caminho Com alguns tropeços caí, levantei Não me lembro quantas vezes de tristeza chorei Infelizmente dói demais em pensar Que tudo que passou nunca mais vai voltar Muitos foram cedo, ficaram os momentos Se foram Mas não caiu no esquecimento Jesus é o Senhor O Senhor O amor Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Faça o seu louvor Demonstre com a vida Pra todos os seus problemas Jesus é a saída Levante a cabeça e mantenha a conduta A vida do cristão é uma eterna luta Na batalha do espírito contra a carne Se não tiver amor De nada vale Mas pra todas essas lutas já tem um vencedor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor O Senhor O amor Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Ele é o Senhor Jesus Ele é o Senhor Jesus Ele é o meu Senhor Jesus Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Jesus Jesus Quanto tempo eu tenho que esperar por você Eu conto o dia e as horas para te ver Porque Quando você voltar Quando você voltar A vida vai melhorar Quanto tempo eu tenho que esperar por você Eu conto o dia e as horas para te ver Eu conto o dia e as horas para te ver Melhorar Melhorar Com certeza E você deve acreditar Jesus Cristo é o Senhor Então devemos louvar Agradecer por tudo que Ele nos deu e nos dá Sempre Tudo que fizer Faça com alegria Diga os seus cifervuros Igual Maria Não fique de bobeira Não fique de bobeira Em cima do muro Mostre a sua fé Vamos fazer barulho Vamos todos juntos nessa jornada O Espírito Santo ilumina Nossa estrada Fazer nossa missão Com muito amor A serviço do rei Porque Ele é o Senhor Ele é meu Senhor Meu Senhor Jesus Ele é o Senhor Jesus Ele é o Senhor Eu conto o dia e as horas para te ver Porque quando você voltar Quando você voltar A vida vai melhorar Quanto tempo eu tenho que esperar por você Eu conto o dia e as horas para te ver Porque quando você voltar Quando você voltar A vida vai melhorar 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 Eu conto o dia e as horas para te ver Tudo o dia e as horas para te ver Eu conto o dia Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Siga em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Siga em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Eu sonhei um dia, um mundo de paz Onde eu pudesse viver Sem me proteger E não ver mais guerras por motivos Que não conseguem se entender Mas eu sonhei um dia os pais e seus filhos Brincando num lindo jardim Onde todos, todos os corações estivessem ligados a Deus Cheio de amor Eu quero ser teu Meu Senhor E ter um coração igual ao teu Meu Senhor Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Se garra em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Se garra em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Eu sonhei um dia, um mundo de paz Um dia, um mundo de paz Onde eu pudesse viver Sem me proteger E não ver mais guerras por motivos Que não consegue se entender Mas eu sonhei um dia os pais e seus filhos Brincando num lindo jardim Onde todos, todos os corações estivessem ligados a Deus Cheio de amor Eu quero ser teu Meu Senhor E ter um coração igual ao teu Meu Senhor Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Se garra em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Se garra em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Eu sonhei que não existia mais a guerra Que não existia mais violência nem fome Nas nossas cidades nem nas nossas favelas Eu sonhei que não existia mais a desigualdade E que todas as pessoas falavam a verdade Eu sonhei que o mundo era formado por partilha E o amor venceu o ódio e todas as nossas intrigas Eu sonhei E tudo isso pode ser capaz Depende de nós semearmos a semente da paz Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o amor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o amor No coração a vontade de ter Um sentimento capaz de dizer Que Jesus é o Senhor Que morreu por mim e por você Prova de amor maior não há Que inteiramente se entregar Pra te salvar Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Deixar o rio te levar de volta pra Deus Pra que nadar contra o rio te levar de volta pra Deus Deixar o rio te levar de volta pra Deus Deixar o rio te levar de volta pra Deus Deixar o rio te levar de volta pra Deus Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor No coração a vontade de ter Um sentimento capaz de dizer Que Jesus é o Senhor Que morreu por mim e por você Por amor Prova de amor maior não há Que inteiramente se entregar Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Certo dia andando a tristeza Disse vou chegar Eu disse peraí maluca nem chega Caminhando, soluçando, chorando Pela estrada Desesperado com a vida Já não está vendo mais nada Olhando só pra mim Sem olhar ao meu redor Foi quando percebi Que naquela rua escura Tinha outro coração Chorando de amargura Cheguei perto do mano E então pude sentir O seu coração chorava Sem saber pra onde O desespero era Lágrimas não maravam de cair Nascia em seus olhos E suas mãos se acabavam Tentei falar com o mano Mas ele não me escutava Minhas lamuras perto das ruas Não eram nada Logo as minhas sumiram E só ficou um pensamento Tenho que tentar salvar A fé desse cara agora Falei, falei Mas o cara estava surdo As minhas palavras Vertigem, aversão Não sei qual era A parada de sanidade Com a vida Que oportunidade não lhe dava E aê Mano, espera, saca só Não é bem por aí Viaja um pouco na minha Se não curtir Saiu andando Ouve só Se liga, aê Se liga, aê Se liga então Vem, vem Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Sabe qual é Nosso problema Veja só O medo de dizer o nome Jesus E de sentir a força Que isso tem O cara que lutou Pra deixar o exemplo Chega de olho por olho Dente por dente Lei das ruas É loucura Insanidade Tua maldade Fazer o bem É difícil O mal é fácil Se propaga Se não tiver vergonha De dizer e ouvir Suas palavras Não tenha vergonha Você vai ser Mais um cara A sacara Verdade Fique ativo Seja humano Esperto Humano Pancada E o conheça Mais de perto Você vai sentir Seu coração Estremecer Isto te incomoda Não tenha medo Se entrega Jesus É a chama Que nos Mantém aceso E nos flameja Até a vida eterna Nós somos fracos E desandados A todo tempo Mas não sejamos Mulher de lote Veja a história de Jó E sinta o baque Jesus é o amor Jesus é a paz Reina vencedor Da batalha Que há muito tempo Se iniciou Quando o anjo Amado da luz Se afastou Recusou-se nas trevas E de lá já avisou Ha 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 Vou assassinar o mundo Mas não Não devemos deixar não Somos cristãos E temos uma missão Levar o amor de Deus A todos os irmãos Independente de classe Cor ou religião Sabe por que Sanguimão? Eu vou te dizer então Jesus te ama 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 Juventude Santos, estamos chegando Passando a mensagem pras mina Também pros mano Falando de um pouco de fé E conversão Se liga na batida Se liga sangue bom Eu vejo a juventude Buscando a santidade Não é difícil de entender É simplesmente a verdade Tendo o compromisso De viver a vida em Cristo Sem cessar, sem vacilar Sendo testemunho pra vida salvar Juventude Santos, venha conhecer Juventude Santos, busque o sentido pra viver Juventude Santos, eu quero pra você Juventude Santos, eu quero pra você Juventude Santos, eu quero pra você Eu vejo a juventude Buscando a santidade Buscando a santidade Buscando a santidade Não é difícil de entender É simplesmente a verdade Tendo o compromisso De viver a santidade De viver a vida em Cristo De viver a vida em Cristo Sem cessar, sem vacilar Sendo testemunho pra vida salvar Juventude Santos, venha conhecer Juventude Santos, venha conhecer Juventude Santos, busque o sentido pra viver Juventude Santos, eu quero pra você Juventude Santos, eu quero pra você Juventude Santos, busque o sentido pra viver Juventude Santos, eu quero pra você 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 Amigo, quero ser teu grande amigo Se é bom como tu és comigo És tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Todo dia que nasce o sol Levanto minhas mãos e agradeço A Deus pela vida que Ele me deu E quando penso que estou só Vejo nas coisas que faço A tua presença De quem ama Eu quero ficar contigo Quero ser teu grande amigo Se é bom como tu és comigo És tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu quero ficar contigo Quero ser teu grande amigo Ser bom como tu és comigo És tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu sei, mas é tudo o que eu preciso Eu quero viver no teu amor 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 Nas lutas e guerras não vou desistir Eu caio e levanto, eu vou conseguir Porque eu acredito na vida que eu vivo E quero ao teu lado sempre estar Eu vejo teu sorriso por me ter junto contigo E sempre vou ficar Eu quero viver no teu amor Eu quero viver no teu amor Nas lutas e guerras não vou desistir Tenho minha vida, tenho os meus ideais Pra que falar de guerra se posso falar de paz Pense nos momentos de alegria E nos milagres que Deus realiza todo dia Sinta a brisa bater no seu rosto E o calor do sol que aquece o seu corpo Em todas essas coisas Deus está presente Desde o amanhecer ao anoitecer da gente Plante uma semente de esperança Eu quero viver no seu rosto Eu quero viver no teu amor 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 Eu quero viver o 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 teu amor Mãe, Maria, mulher poderosa Escolhida, tão pequena, humilde se fez Um coração tão grande e capaz de abrigar Os seus filhos, Maria, mãe Ensina-nos a amar Mãe, Maria, mulher poderosa Escolhida, tão pequena, humilde se fez Um coração tão grande e capaz de abrigar Os seus filhos, Maria, mãe Ensina-nos a amar Força escolhida, oh mãe Mãe, minha vida, eu consagro a ti Minha auxiliadora, mãe Aparecida tua mão Me leva aos caminhos de Deus Mãe, minha vida, eu consagro a ti 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 Um coração tão grande e capaz de abrigar Os seus filhos, Maria, mãe Ensina-nos a amar Mãe, minha vida, eu consagro a ti Mãe, minha vida, eu consagro a ti Todos os corações estivessem ligados a Deus Cheios de amor Eu quero ser teu Meu Senhor E ter um coração igual ao teu Meu Senhor E se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Siga em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Siga em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Eu sonhei que não existia mais a guerra Que não existia mais violência nem fome Nas nossas cidades nem nas nossas favelas Eu sonhei que não existia mais a desigualdade E que todas as pessoas falavam a verdade Eu sonhei que o mundo era formado por partilha E o amor venceu o ódio e todas as nossas intrigas Eu sonhei e tudo isso pode ser capaz Depende de nós semearmos a semente da paz A semente da paz Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o amor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o amor No coração a vontade de ter Um sentimento capaz de dizer Que Jesus é o Senhor Que morreu por mim e por você Por amor Prova de amor maior não há Que inteiramente se entregar Pra te salvar Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Deixar o rio te levar de volta pra Deus Pra que nadar contra o rio te levar de volta pra Deus Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Se você pode simplesmente Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor Eu posso te mostrar que Jesus é o Senhor No coração a vontade de ter Um sentimento capaz de dizer Que Jesus é o Senhor Que morreu por mim e por você Por amor Prova de amor maior não há Que inteiramente se entregar Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Pra que nadar contra a corrente Se você pode simplesmente Deixar o rio te levar de volta pra Deus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Certo dia andando a tristeza Disse vou chegar Eu disse peraí maluca nem chega Caminhando, soluçando, chorando Pela estrada Desesperado com a vida Já não sabendo mais nada Olhando só pra mim Sem olhar ao meu redor Foi quando percebi Que naquela rua escura Tinha outro coração Chorando de amargura Cheguei perto do mano E então pude sentir O seu coração chorava Sem saber pra onde O desespero era Lágrimas não era bom de cair Nascia em seus olhos E suas mãos se acabavam Tentei falar com o mano Mas ele não me escutava Minhas lâmures perto das suas Não eram nada Logo as minhas sumiram E só ficou um pensamento Tenho que tentar salvar A fé desse cara agora Falei, falei Mas o cara estava surdo As minhas palavras Vertigem, aversão Não sei qual era A parada, insanidade Com a vida Que oportunidade não lhe dava E ae, mano Espera, saca só Não é bem por aí Viaja um pouco na minha Se não curti Saiu andando, ouve só Se liga, e Se liga, e Se liga, então vem, vem Deixa eu te amar Jesus te amar Jesus te amar Jesus te amar Sabe qual é Nosso problema Veja só O medo de dizer o nome Jesus E de sentir a força Que isso tem O cara que lutou Pra deixar o exemplo Chega de olho por olho Dente por dente Lei das ruas É loucura Insanidade Tua maldade Fazer o bem É difícil O mal é fácil Se propaga Se não tiver vergonha De dizer e ouvir Suas palavras Não tenha vergonha Você vai ser Mais um cara A sacana A sacana verdade Fique ativo Seja humano Experto Humano Pancada E o conheça Mais de perto Você vai sentir Recusou Recusou-se nas trevas E de lá já avisou Vou assassinar o mundo Mas não Não devemos deixar não Somos cristãos E temos uma missão Levar o amor de Deus A todos os irmãos Independente classe Cor Ou religião Sabe por que sanguimão? Eu vou te dizer então Jons- pode estar Jons-ut�-me Jons-ut-森 Jons-ut-森 Juventude Santos De viver a vida em Cristo Sem cessar, sem vacilar Sendo testemunho pra vida salvar Vem, de santa Venha conhecer Vem, de santa Busque o sentido pra viver Vem, de santa Eu quero pra você Juventude Santos Juventude Santos Juventude Santos Buscando a santidade Não é difícil de entender É simplesmente a verdade Tendo o compromisso De viver a vida em Cristo Sem cessar, sem vacilar Sendo testemunho pra vida salvar Vem, de santa Venha conhecer Vem, de santa Busque o sentido pra viver Vem, de santa Eu quero pra você Juventude Santos Juventude Santos Juventude Santos Juventude Santos Juventude Santos Vem, de santa Venha conhecer Juventude Santos Busque o sentido pra viver Juventude Santos Juventude Santos Eu quero pra você Juventude Santos Juventude Santos Juventude Santos Juventude Santos Levanto minhas mãos Juventude Santos Juventudeiros Juventude Santos Vejo nas coisas que faço A tua presença De quem ama Eu quero ficar contigo Quero ser teu grande amigo Se é bom como tu és comigo Tu és bem do que eu preciso Eu sou meu Mas é tudo o que eu preciso Todo dia que nasce o sol Levanto minhas mãos e agradeço A Deus pela vida Que ele me deu E quando penso que estou só Vejo nas coisas que faço A tua presença De quem ama Eu quero ficar contigo Este rug é do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Este rug é do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos Levante as mãos Eu quero louvor Eu quero louvar 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 a Deus Louvar 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 a Deus Louvar E se wrangia do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Este rug é do Senhor E vai fazer você se soltar Este rug é do Senhor Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Levante as mãos pro alto e diz Eu quero louvar Louvar Levante as mãos pro alto e diz Eu quero louvar 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 a Deus Eu quero louvar a Deus Louvar 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 a Deus Eu quero louvar Louvar a Deus Louvar 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 a Deus Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou ficar Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou morar Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou ficar Onde tiver um coração ferido É ali que eu vou morar E todos Vós que está descansado Todo sobrecarregado Um dia a mim Que eu vos aliviarei Estou contigo até o fim Te levo em meus braços És tudo pra mim Filho, volta pra casa Pra casa do pai Filho, volta pra casa Pra casa do pai Filho, volta pra casa Vejo meus filhos sofrendo no peito O coração que é só lamento Por mais que eu procure entender Eu não entendo Te dei tanto amor Te dei tanta compreensão Realmente meu filho Me dói o coração Te dei minha vida Pra ver você desse jeito Não é minha vontade Mas eu te respeito Na vida você tem o livre Arbítrio Já fiz a minha parte Agora o resto é contigo Filho, volta pra casa Pra casa do pai Filho, volta pra casa E todos Vós que está descansado Todo sobrecarregado Um dia a mim Que eu vos aliviarei Estou contigo até o fim Te levo em meus braços És tudo pra mim Filho, volta pra casa Pra casa Pra casa do pai Volta pra casa Pra casa do pai Volta pra casa Filho, volta pra casa Jesus, amigo Caminha comigo Todo dia Todo dia Jesus, amigo Vivo, caminha comigo Todo dia Todo dia Mesmo que eu ande pelo vale da sombra Mesmo que eu caia e demore a levantar E eu sei Jesus Quanto tempo eu tenho que esperar por você Eu conto o dia e as horas para te ver Porque Quando você voltar Quando você voltar Quando você voltar Quando você voltar A vida vai melhorar Quanto tempo eu tenho que esperar por você Eu conto o dia e as horas para te ver Porque Quando você voltar Quando você voltar A vida vai melhorar A vida vai A vida vai melhorar A vida vai melhorar Com certeza, e você deve acreditar Jesus Cristo é o Senhor, então devemos louvar Agradecer por tudo que Ele nos deu e nos dá Tudo que fizer, faça com alegria Diga o seu cifervoroso, igual Maria Não fique de bobeira em cima do muro Mostre a sua fé, vamos fazer barulho Vamos todos juntos nessa jornada O Espírito Santo ilumina nossa estrada Fazer nossa missão com muito amor A serviço do Rei, porque Ele é o Senhor Ele é meu Senhor, meu Senhor Jesus Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Jesus Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Jesus Ele é meu Senhor 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 Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Vai alcançar e vai alcançar Vai alcançar e vai sempre vencer Eu sonhei um dia Eu sonhei um dia um mundo de paz Onde eu pudesse viver Sem me proteger Sem me proteger E não ver mais guerras por motivos Que não conseguem se entender Mas eu sonhei Um dia os pais e seus filhos Brincando num lindo jardim Onde todos, todos os corações Eles estivessem ligados a Deus Cheio de amor Eu quero ser teu Meu Senhor E ter um coração igual ao teu Meu Senhor Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Siga em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Se acredita no sonho que tens E no caminho que Deus planejou Siga em frente e faça o melhor Vai alcançar e vai sempre vencer Eu sonhei um dia um dia um dia um dia Se�� um dia um dia um dia E no caminho que tens E no caminho que tens Um dia, um mundo de paz, onde eu pudesse viver Sem me proteger e não ver mais guerras por motivos Que não consegue se entender Mas eu sonhei um dia os pais e seus filhos Mas se depois da minha queda eu senti medo do futuro O Senhor é meu pastor e nada me faltará Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Todo dia És forte, sendo forte, sois jovem Sendo jovem, já vencestes o maligno Assim Davi cantou, assim João falou Que o sangue de Jesus perdoa todo pecador Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Eu sou feliz por louvar o Senhor Eu sou feliz por louvar o Senhor Eu sou feliz por louvar o meu Senhor Eu sou feliz por louvar o Senhor Eu sou feliz por louvar o meu Senhor Eu sou feliz por louvar o Senhor Eu sou feliz por louvar o meu Senhor Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Jesus, amigo, caminha comigo todo dia Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Senhor O amor Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Sabe aqueles dias que estamos desanimados Tentando virar a página, mas dá tudo errado Tentando esquecer, mas alguém lembra o seu pecado Você começa a pensar Nada vale a pena Ao invés de solução Você arruma é mais problema Deixa eu te dizer Deixa eu te explicar Na vida tem que ter fé Algo irá mudar Deus nunca deixa seus filhos desamparados Os anjos estão ali sempre andando lado a lado Faça uma oração e clame com muito fervor Querido Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Da nossa vida O Senhor Da sua vida O amor Jesus é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Na vida você só é o que você quer ser Jesus te mudará É só você querer Deus é tão bom Que nos dá o livre-arbítrio A escolha é sua Reflita Pense nisso Mas tem que ter atitude Tem que ter compromisso Vemos tanta coisa errada E não fazemos nada A fé sem obra é morta Estamos de mãos atadas A vida do cristão tem que ser diferente Ao invés de ser morno Você tem que ser quente Levante as mãos pro alto Levante as mãos pro alto e clame com muito fervor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Da nossa vida O Senhor Da sua vida O amor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Aonde planta rosas também tem os espinhos Mesmo com percalça ainda estou no caminho Com alguns tropeços caí, levantei Não me lembro quantas vezes de tristeza chorei Infelizmente dói demais em pensar Que tudo que passou Nunca mais vai voltar Muitos foram cedo Ficaram os momentos Se foram Mas não caiu no esquecimento Jesus é o Senhor O Senhor O amor Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Faça o seu louvor Demonstre com a vida Pra todos os seus problemas Jesus é a saída Levante a cabeça e mantenha a conduta A vida do cristão é uma eterna luta Na batalha do espírito contra a carne Se não tiver amor De nada vale Mas pra todas essas lutas já tem um vencedor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor O Senhor O amor Jesus é o Senhor O Senhor Jesus é o Senhor Ele é o Senhor Jesus Ele é o Senhor Jesus Ele é o Senhor Jesus Ele é o meu Senhor